Olá pessoal, estou mais uma vez aqui com o Tarot da Vida, esse tarot é um tarot reflexivo, ele é meditativo, é um tarot terapêutico. A imagem da carta vai atuar a nível profundo de inconsciente, desbloqueando frequências energéticas aí que estão estagnadas, tá? Meu canal no YouTube é Debra Leone Terapias Holísticas, conto com a divulgação, eu faço atendimento online pela chamada em vídeo, então eu vou virar essa carta e vou falar o nome dela, enquanto eu vou lendo sobre ela, vocês vão fixando o olhar na imagem para internalizar a imagem, internar a mensagem, tá bom? O nome dessa mandala, o nome dessa carta é Lago. Observe um lago, ele é um exemplo de vida, o lago está sempre parado, olhe para os elementos da natureza que estão em seu entorno, veja a natureza perfeitamente refletida no lago, sinto o vento passando no movimento, a água suavemente distorcendo a imagem ali refletida, a vida é como um lago, a mente é a água, os pensamentos são o vento, a natureza em torno representa a verdade, veja bem como a verdade está sempre ali em volta do lago intacta, uma onda de pensamento se muda a mente distorce a sua visão da verdade, por isso é necessário cultivar a quietude para que as águas estejam calmas ou bastantes e assim reflitam a verdade nada além da verdade. O que você faz para acalmar as suas águas? Como os seus hábitos estão influenciando na sua frequência de pensamento? Observe, a verdade às vezes pode estar distorcida, mas se você volta para o seu eixo e se equilibra, então poderá ver novamente a verdade intacta e imutável. Fique atento aos sinais, algumas coisas podem mudar a partir do agora. Sente-se numa postura confortável, feche os olhos e comece a observar seus pensamentos. Não tente a controlá-los, apenas olhe para eles e comece a rotular cada pensamento. São pensamentos que dizem respeito ao passado, presente e futuro. Qual desses pensamentos são parte da sua realidade aqui e agora? E quantas são apenas possibilidades que nunca se tornaram realidade? Fique atenta, nossa mente cria muito mais problemas do que eles realmente existem. Não precisa buscar o tempo todo coisas para serem resolvidas. Descanse à beira do lago, calmo. Tome sol, aproveite a vida na luz da verdade. Isto é muito melhor do que criar distrações e ilusões. Repita comigo. Eu sei a sensação de manter minha mente livre de ilusões. Por isso, me permito refletir a verdade mais elevada com muito amor e que assim seja. Bom, gente, é isso. Meu atendimento é online, pela chamada e vídeo, atendo Coraco, Cigano e outras terapias energéticas, inclusive homeopatia. Até o próximo vídeo.